Vamos começar com uma reportagem sobre o Gazim Porto Velho, que vai realizar uma seletiva para novos atletas na próxima sexta-feira aqui na capital, hein? O Gazim Porto Velho tem que se preparar logo para duas competições. O Gazim Porto Velho se prepara para novas competições. O Campeonato Estadual Sub-17 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Em coletiva, o presidente do clube, Gerson Lobo, falou sobre os preparativos. O Gazim Porto Velho vai se preparando agora para fazer essas seletivas, tanto a garotada de 17 anos e o Sub-20 para disputar o Campeonato Estadual Sub-17 e o Sub-20 para disputar a Copa São Paulo, uma das copas mais desejadas da garotada, que tem grande possibilidade de ter visibilidade, de estar sendo visto por grandes clubes e grandes empresários. A seletiva para a escolha de novos atletas acontece na próxima sexta-feira em Porto Velho. Os jogadores nascidos em 2004, 2005, 2006 e 2007 podem participar. A questão é o atleta ir lá, vai ter a oportunidade de mostrar o seu melhor, a qualidade técnica deles e a gente torce para que eles estejam num dia inspirado e que eles consigam colocar em prática o melhor deles. Vamos ter professores ali, os treinadores, auxiliares técnicos, preparador físico, todo mundo vai estar observando para que a gente consiga o máximo de atletas para compor essa equipe Sub-17 e Sub-20. A ideia do Gazim Porto Velho é formar a equipe 100% rondoniense. Hoje o Gazim Porto Velho anuncia que vai trazer essa valorização aos atletas da terra, da nossa casa, de Rondônia, de Porto Velho, para que a gente possa trazer resultado positivo e entretenimento aí para a gente estar acompanhando ligadinho dos resultados positivos que possa trazer nessa competição de base tão importante no Brasil. A seletiva acontece no Novo Norte, Estrada Linha Progresso, Zona Leste da capital. De repente o atleta não sabe onde é o campo do Novo Norte, então o WhatsApp é 69, né? 9-8-1-24-48-55. 8-1-24-48-55. Lá você vai ter todas as informações, o Instagram também da Gazim Porto Velho. Você pode mandar uma mensagem no Instagram. Nós vamos colocar a localização do centro de treinamento lá do Novo Norte, para que todos os garotos tenham oportunidade, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, estar lá fazendo parte dessa avaliação.